Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu G, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Vixe Cristiano! Aô São Paulo! Vem! Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Vem! Vem! Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Quero ouvir! Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Se sentir na pele um arrepio Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Que coisa linda! Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma, não encontra outra forma pra dizer Bem baixinho Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã de sua vida, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Da vida Da vida Da vida Lindo, lindo, lindo